Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal Cíntia Sena. Hoje vamos dar continuidade na temática FGTS Eletrobras, exatamente. Já temos vídeos no canal explicando o que que é isso, como funciona, para que que serve e temos um outro também informando sobre quais são as instituições, quais são os fundos habilitados e informações importantes para que você possa escolher entre um e outro. Hoje o objetivo é trazer como que você habilita para que você possa fazer este investimento, lembrando que é somente até dia 8 de junho, bem como você pode também visualizar como que foi feita a simulação do valor máximo que você pode destinar do seu FGTS, perfeito? Preparei uma apresentação bem simples com as telas do programa do FGTS, lembrando que você pode fazer isso pelo site ou pelo aplicativo, combinado? Vamos lá? Então vamos entender aqui na prática como que eu autorizo essa informação. Quando eu entro no aplicativo, no site, com meu CPF, minha senha, eu vou ter lá as informações, padrões do meu saldo por empresa, as contas que existem, então se eu trabalhei em mais de uma empresa e ainda tem algum saldo, ele vai apresentar e para que eu possa fazer esse processo primeiramente de simulação, eu preciso clicar nesse botãozinho aqui que eu deixei destacado, mais, perfeito? Ao clicar nele, a gente vai para esse próximo passo, próxima tela, onde lá embaixo vamos ter essa informação de simulador, simulador, ou seja, deixa eu entender do saldo que eu tenho hoje por empresa, qual o máximo que eu posso aplicar, destinar para este processo de privatização da Eletrobras, ok? Ao clicar aqui no simulador, ele vai me trazer algumas informações importantes, né? Como que funciona, ou seja, eu posso ter uma destinação de até 50% do meu saldo, que eu preciso fazer essa simulação dos valores, depois eu preciso autorizar aquela instituição que eu escolhi e que vai ser a que vai receber esse valor do fundo do FGTS e tenho que depois procurar essa instituição e falar para ela, olha, daquele valor que eu tenho, eu quero investir tanto, então você que vai escolher dentro deste limite o quanto que você quer destinar, perfeito? Então vamos conhecer a simulação, clico aqui em simulação, ele vai me perguntar qual é o fundo que eu quero olhar, visualizar nesta simulação, no caso, neste momento, só temos esse da Eletrobras, lembrando que já tivemos no passado, no passado, Petrobras e Vale, vamos clicar em continuar, quando eu continuo ele já vai trazer a informação pronta, ele vai olhar todo o meu saldo de FGTS e vai apresentar aqui, na data em que eu faço a consulta, qual o valor máximo que eu posso destinar para o fundo mútuo de privatização Eletrobras, perfeito? Uma vez sabendo disso, eu posso olhar individualmente por cada conta que eu tenho aqui para as empresas, como que chegou nesse cálculo, então eu posso vir aqui em Entenda o Cálculo, ok? Então vamos clicar lá. Quando eu clico em Entender o Cálculo, ele me traz aqui três etapas importantes. A primeira dela, então, abrindo aqui por empresa, ele mostra como que foi feito esse cálculo. Então, primeiro é qual é o meu saldo da conta, se eu já tiver em algum momento investido em outros F&P, Petrobras ou Vale, ele vai me trazer esse saldo aqui, porque isso também é base para que eu possa fazer essa aplicação. Então, não adianta só eu usar o saldo atual, tem que ser o saldo global, porque mesmo estando nesse fundo, ele é parte do seu FGTS, perfeito? Então, você tem, vamos pensar uma pessoa que tenha 5 mil aqui de saldo no FGTS e tenha mais 5 mil aqui nesse FMP. Então, no total, ela vai ter 10 mil reais, por exemplo. O segundo passo é olhar, então, valor base desses 10 mil reais, quanto que é 50% do saldo? 5 mil. Quanto que ela pode destinar para aplicação no fundo? 5 mil. Olha que interessante, vou trazer esse exemplo aqui do 5 mil, tá bom? Então, terceiro passo é olhar, então, se ela pode usar 5 mil, eu tenho que tirar o que já está aplicado em outros fundos. Então, nesse nosso exemplo aqui, se essa pessoa já tem 5 mil aplicado, ou seja, para este fundo da Eletrobras, ela não vai poder destinar nada. E aí entra, se ela quiser participar no processo de migração, ela vai pedir para migrar o saldo daquele fundo para outro fundo, dessa vez da Eletrobras, 2 mil, perfeito? Vamos pensar que essa pessoa nunca aplicou em nenhum outro fundo. Então, ela tinha lá na conta 5 mil, não tem nada no fundo, então, o total dela é 5 mil reais, perfeito? Desses 5 mil, quanto que é 50%? 2,5, ou seja, ela pode destinar até 2,5 do saldo do FGTS. 2,5 vem para cá, se ela não tem nada aqui do fundo, de outros fundos que ela fez, perfeito? Pode ser que ela tenha saque aniversário, e quando você tem saque aniversário e você utilizou aquela modalidade de antecipação do FGTS, pode ser que você tenha ali valores que estão bloqueados para fazer frente ao empréstimo que você fez. Então, aqui vai ser diminuído os valores que estão destinados já às instituições na qual você pegou o empréstimo de antecipação do FGTS. Vamos continuar aqui nesse exemplo que essa pessoa não tenha. Então, dos 2,5 que ela tem aqui de base, não tem nenhum outro FMT, não tem nenhum bloqueio, é esse valor que ela vai poder utilizar. Se ela tiver o bloqueio, vamos pensar de mil reais, então ela vai poder usar no FMP Eletrobras somente mil e quinhentos. Perfeito até aqui no cálculo? Então, o que você tem que ter de atenção? Qual que é o seu saldo? Se você já investiu, já aplicou em outros FMPs, e se você tem o saque aniversário e fez a antecipação do seu FGTS, que vai ficar uma parte bloqueada. Combinado? Então, esse será o seu valor máximo que poderá ou não ser utilizado para esta finalidade. Perfeito? Combinado? Entendido? Então, vamos seguir aqui. Uma vez já entendi o cálculo, já sei o valor que eu quero destinar. O que eu vou fazer? Já escolhi a instituição na qual eu quero ter o meu FMP, o meu fundo mútuo de privatização. Eu preciso autorizar essa instituição na qual eu escolhi a consultar esse saldo, para que ela saiba qual é o valor que ela pode captar para esse fundo. Perfeito? Então, eu vou vir aqui, ó, tenho que autorizar, dou um continuar. Vai aparecer essa tela que eu tenho que aceitar o termo. Então, eu tenho que ler esse termo, tá bom? Nesse momento, eu ainda não estou aplicando, eu só estou autorizando a consulta das informações. Isso é muito importante. Ao clicar aqui, vai ter todo o termo, são várias informações, tá? Só coloquei aqui o começo e o final. Você vai ler, vai entender, se faz sentido para você. Aceitando todas as regras, você vai dizer aqui que leu e aceita as condições. Dá um continuar. No que você continua, você vem para a tela para selecionar a selecionar a instituição que você quer que seja a administradora desse seu recurso. Então, vai vir um Caixa, BTG, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander, aquela lista toda que a gente passou. Você vai escolher alguma delas, né? Que tá aqui. Escolheu? Você vai dar aqui a autorização, ó. Clica em sim. Uma vez clicou em si, está autorizado. E o último passo é voltar com a instituição, entrar em contato novamente, falando qual o valor que você quer autorizar, que você quer fazer de reserva para para esta finalidade. Combinado? Entendido? Então, a ideia aqui, principalmente desses vídeos, é trazer informação, esclarecimento, para que você possa tomar uma melhor decisão desse investimento, fazer ou não fazer. Perfeito? Não existe certo ou errado. Porém, você tem que avaliar o seu perfil de investidor. Você tem que avaliar se você está disposto a não ter nenhum valor. Lembrar que esse saldo não tem qualquer garantia de retorno, não tem qualquer garantia de qualquer problema lá na instituição, de que esse valor, aquilo que render e ultrapassar o rendimento que estivesse lá no FGTS, terá imposto de renda de 15%, mas você não precisa se preocupar que tudo isso, a própria gestão do fundo vai realizar e que você não vai poder resgatar esse valor pelos próximos 12 meses. Então, avalia todos os cenários, todas as possibilidades, todos os prós e contras para que você possa observar o que é melhor para você. E já pensar, se fosse o seu próprio dinheiro que está no seu bolso, na sua conta, você compraria essas ações diretamente? Então, não é só pensar porque o dinheiro está preso no FGTS, que eu vou tomar uma decisão só por tomar, mas sem avaliar todos os riscos, todas as consequências dessa decisão, tá bom? Então, estude, conheça, se aprofunde e tome a decisão que for melhor para o seu hoje e amanhã. Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!